Oi gente! Eu vim aqui hoje mostrar para vocês uma coisa bem legal. Vocês estão vendo isso aqui? Um prato e eu vou ensinar como fazer um soplá de papelão e com capa dupla. Olha, ela tanto pode ser usada desse lado, com essa estampa de bolinha, como ela pode ser usada deste lado com outra estampa. É super fácil de fazer. Você pode fazer um lado estampado e um lado liso, em cores que combinem com várias decorações. Você pode fazer com papelão de caixa, com papel paraná, com vários tipos de papelão que você tiver aí. Hoje eu vou ensinar com papel paraná. Mas tem um papelão cinza também, que ele é muito bom, ele já é mais grossinho. Tem caixas que a caixa é grande e o papelão é bem durinho, dá para fazer. Então vamos lá o que você vai precisar para fazer. Você vai precisar de papelão, eu vou usar esse aqui. Como ele é bem fininho, esse paraná, eu vou usar dois, um colado em cima do outro. E eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal. Como fazer um círculo perfeito sem molde, tá? Então você vai escolher o tamanho que você quer o seu soplá. Deve ser um tamanho que ele apareça depois que coloca o prato. Está vendo como a maioria dos meus pratos são deste tamanho? Eu fiz o soplá deste tamanho aqui que ele tem. Deixe-me ver quanto que ele tem. Esse aqui tem 31 centímetros, 30 mais ou menos, né? De diâmetro. Eu ia falar de interferência e estava errado. Você vai precisar de tecido, de dois padrões, duas cores. Um liso estampado ou dois estampados pode ser cores completamente diferentes que uma cor não vai interferir na outra. Você vai precisar de duas canetas, que é para... vou ensinar como é que faz o círculo. Vai precisar de elástico e, claro, de uma máquina para costurar. Se você não tiver máquina, você vê se sua vizinha tem e pede para ela costurar rapidinho porque é muito fácil. Então, vou te dar uma ideia. Tu não sabe costurar. E tem uma amiga que sabe. Que chama ela para vocês fazerem as duas juntas. Uma leva uma coisa, outra leva outra. E aí vocês se juntam e fazem um kitzinho. Se na sua casa tiver seis pessoas, você faz seis. Se só tiver você e seu marido, você faz dois. Você pode fazer para dar de presente, você pode fazer para usar em festas, que é muito legal. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar como que você corta um círculo sem ter... Sem precisar fazer aquele molde perfeitinho, tá? Uma linha que seja um pouquinho maior do que o diâmetro que você quer. Aí você vai dobrar ela em duas e vai dar um nozinho na ponta. Ela vai ficar assim. Aí você vai colocar uma ponta e uma caneta e centralizar a caneta aqui. Do outro lado, você vem com outra caneta. Eu gosto de usar hidrocor porque ele fica bem fácil, tá? E aí... Vou botar assim que fica melhor de apoiar. Eu boto bem baixinho assim e com ele em pé, ó... Eu faço o círculo. Pera que eu não fui nada inteligente. Tá vendo? É super, super fácil de fazer o círculo. Pronto. Então, você fez o círculo, aí você faz do tamanho que você quiser. E aí você vai cortar. Eu gosto de cortar com estilete, mas vai depender do papelão. Dá pra cortar com tesoura, ó. Mas eu gosto de cortar com estilete, tá? Depois que você tiver com ele cortadinho, no meu caso eu cortei um círculo. Depois fui no papelão, colei ele e aí cortei o outro embaixo pra ficar mais grossinho. Mas a depender do papelão, você só precisa cortar um. E o que é que eu fiz? Eu coloquei contact transparente. Por quê? Porque com o contact transparente, a umidade, se tiver um prato molhado ou qualquer coisa, não vai estragar o papelão. Então, eu forro os dois lados com contact transparente. Depois que você forra com o contact, você vai colocar o tecido direito com direito. Vai colocar o papelão em cima do tecido e cortar que ele fique um pouquinho maior, tá? Mais ou menos uns três dedos eu coloquei maior. E agora a gente vai pra parte da costura, tá? Que eu vou ensinar como é que vai costurar. Primeiro a gente vai fechar na beiradinha todo ele. E vai deixar um pedacinho, uns três dedos, pra gente poder virar, tá? Então, vamos pra essa etapa de costurar. Então, eu vou costurar aqui bem na beiradinha. Pra fechar. Eu costurei aqui na beiradinha, vou botar por esse lado pra você ver. E deixei uma parte aberta. E por essa parte aberta aqui, eu vou desvirar ele. Pra aparecer o lado direito. Depois dele todo desvirado, a gente já tá com os dois lados, tá vendo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar ferro pra essa costura ficar bem certinha. Aí aqui você começa pelo lugar que tá aberto, que é aqui. E você mede mais ou menos um dedo de largura. Vai depender muito da largura do seu elástico, tá? Então, mais ou menos um dedo. E pés ponta ele todo ao redor. Essa parte aqui, você fecha ele todo. Você vai até onde você começou a costura. Então, a gente vai enfiar o elástico nessa aberturazinha. Vamos lá, rápida é. Aqui tá um calor. Mas são as luzes que eu tô gravando o vídeo. Sabe que é oração? Vou mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver? 1h27 da manhã. Por que eu gravo o vídeo esse horário? Porque vocês estão reclamando que eu tô sumida. Que eu não posto mais vídeo toda semana. E durante o dia eu não tenho tempo. Então, falei hoje em cima da hora. Que eu gosto de postar dia de quarta, né? Vou liberar esse vídeo amanhã na quinta. Eu falei, deixa eu ir gravar esse povo do YouTube não ficar reclamando que eu sumi. Então, vê se vocês clicam aí em curtir. Vê se vocês divulgam aí entre os amigos. Pra eu me animar. E gravar um monte de vídeo. Eu tenho uma listinha bem bacana de vídeo pra gravar, gente. Eu não tenho... Eu não tenho... É tempo. Pronto. Pronto. Ele vai ficar parecendo uma toca de banho. Ele fica parecendo uma toca de banho, ó. Você tem que deixar o elástico bem esticadinho pra... Bem esticadinho pra ele ficar bem justinho. Deixa eu puxar aqui a ponta pra não desperdiçar. Pronto. Aí, eu corto aqui. Venho com uma agulha e emendo. Um elástico no outro. Ó. Aí, você passou, passou bem o elástico. Você vai fazer agora o acabamento disso aqui na máquina, tá? Pra ficar bem feitinho. Deixa eu vir aqui costurar rapidinho. Pronto. Fechei. A pontinha. Vamos tirar as pontinhas de linha. E agora, ó. Nós temos uma capa bacana. Duas agora eu tenho, né? Porque eu fiz uma primeiro pra ver as medidas tudo direitinho. E você pode usar dos dois lados. O elástico, ele tem que ficar bem justinho, tá? Pra ficar bem acomodadozinho no papelão. Fica durinho, ó. Fica durinho, tá vendo? Ele fica bem duro. Fica bem bonito pra você colocar numa mesa de aniversário no seu dia a dia. Para um jantar. Para um jantar romântico, ó. Como fica bacana. E é fácil. E... Não sei se eu já falei isso antes, mas se você quiser, você pode fazer simples também. Sem precisar fazer dois lados. Você só corta o ciclo, coloca o elástico na ponta e pronto. E aí, clica em curtir, que eu sei que você gostou dessa dica. Divulga nas suas redes sociais. Eu vou ver se eu arranjo mais um tempinho pra... Pra botar em prática os outros passo a passo que eu tenho anotado aqui pra gravar pra vocês. E eu tinha que mandar beijo pra um monte de gente que me pediu. Imagrete, manda beijo pra mim, manda beijo pra mim. Gente, sinto-se beijadas. Porque... E beijadas, acho que teve algum homem que me pediu também pra me mandar um oi pra cidade. Alguma coisa assim. Porque... Eu até nem respondo todos os comentários, mas eu leio todos. Agora, quando tem pergunta, que é dúvida, eu vou lá e respondo, tá? Então, é isso. Beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Desliga. Vou tirar a foto agora pra fazer a capa do vídeo bem bonitinho. Vou arrumar a mesa. Preste atenção na foto do início, como ficou bacaninha. Porque vai ser depois disso aqui, tá? Tchau, gente. Beijo.